Eu tenho uma bateria Roland TD-07KV Quando eu ouvi a Roland VAD306, eu gostei muito Porque os tambores tinham a cara de bateria acústica Mas pagar R$ 23 mil é muito, muito dinheiro E eu consegui fazer a conversão E ficou bem legal Para começar, eu assisti vários vídeos de como converter o tambor acústico para eletrônico Fiz o planejamento e fui às compras Comecei pelos tambores, que decidi pelo de 10 polegadas para o tom 1 e tom 2 E de 12 polegadas para caixa e surdo Comprei de um amigo por R$ 400, já com os dois canecos adicionais que eu ia precisar Eu não quis fazer com o tambor inteiro porque ficaria um volume muito grande É fundamental ele estar completo com as canoas e aro em cima e embaixo E ter no mínimo 8 polegadas de altura Para quando dividir ao meio, ficar 4 polegadas em cada tambor Depois de separar, será necessário comprar dois canecos adicionais Levei em um marceneiro para dividir os dois cascos ao meio Comprei a pele muda no mercado livre Duas de 10 e duas de 12 polegadas Paguei R$ 216 As borrachas para cobrir os aros eu paguei R$ 80 Precisei de cantoneira que tivesse o rasgo para controlar a altura Foram R$ 30 E levei em um serralheiro para cortá-las porque ficaram longas Mais R$ 20 A cantoneira eu coloquei no parafuso da canoa Que precisei comprar mais longo Que paguei R$ 20 em todos os parafusos do projeto No casco de 10 polegadas só tinha 5 canoas E como eu precisei colocar duas cantoneiras Uma na frente da outra Eu fiz um furo do outro lado do casco Eu precisava de uma madeira de 5 cm para colocar entre as cantoneiras Consegui um pedaço de madeira Cortei Fiz os furos E parafusei nas cantoneiras Agora vamos entender esta pirâmide com o piezo Paguei R$ 15 nessa espuma branca Ela é importante para nenhuma vibração do casco passar para o piezo Cortei um pedaço de 5 por 5 cm E colei uma em cima da outra Para ficar mais grosso Coloquei a fita dupla face e fixei na madeira Nos piezos de 35 mm eu paguei R$ 5 cada um Eu troquei os fios no piezo por outro que eu tinha em casa E fiz a solda com os fios na mesma direção Peguei um adesivo dupla face e colei atrás do piezo Cobrindo ele inteiro E colei o piezo na espuma branca O piezo está aqui entre a espuma branca e a torre de EVA Peguei uma folha de EVA de 2 mm e fiz 6 círculos com o compasso Começando em 4,5 cm até 1 cm de largura Cortei com a tesoura e colei com a cola instantânea Tipo Super Bonder Os EVAs da pirâmide precisam ficar bem juntos, bem colados Fiz um corte no adesivo e colei em cima do piezo Também fiz um corte embaixo da torre de EVA Para ele não ficar torto em cima da solda do piezo E colei a torre de EVA em cima do adesivo do piezo Pronto, mais uma etapa finalizada Os plugues P10 fêmea eu paguei 10 reais cada Quando fui colocar no casco ele era muito grosso E lá fui eu cavar o casco com uma micro retífica para encaixar o plugue Depois soldei os fios do piezo neste P10 fêmea Fiz os furos para colocar o caneco no casco Eu fixei o caneco e o plugue P10 fêmea bem próximos Porque esta parte do casco que ficará para trás da bateria Você deve estar pensando Por que este cara fez esta estrutura toda do piezo Em cima de um pedaço de madeira E fixou com enforca gato na madeira preta Por que ele não fixou tudo direto na madeira preta Eu fiz isso só neste tambor Porque eu fiz o teste com a estrutura do piezo no centro Depois eu tirei o enforca gato E movi a madeira um pouco mais para o lado E testei Depois também testei na ponta Próximo ao casco A avaliação que fiz dos testes foi pelo meu gosto Para você esta avaliação pode ser oposto da minha Então aconselho você realizar os mesmos testes que eu fiz Com o piezo no meio do tambor Quando eu bati a baqueta no meio O som saia agradável Mas quando eu bati a baqueta ao redor do centro O volume, a altura do som reduzia muito E eu não gostei Nos testes deslocando o piezo para as outras duas posições Eu não gostei do resultado Então eu substituí esta espuma branca Por um pedaço desta borracha que eu tinha O resultado dos testes foram péssimos Batendo a baqueta o som ficou muito baixo Eu poderia ajustar a sensibilidade e o volume no módulo da bateria Mas eu tenho 25 kits padrão mais 10 kits que eu criei dentro do módulo Então eu queria fazer com que o piezo respondesse na altura do som dos demais pads da bateria Lembra que eu tinha coberto o piezo inteiro Embaixo e em cima com o adesivo Para o piezo ficar mais livre e vibrar mais Eu decidi cortar as laterais do adesivo dupla face Deixando ele colado no centro do piezo Tanto embaixo como em cima dele Coloquei o piezo no meio do tambor e bati a baqueta bem próximo dele O som ficou muito alto Quando eu bati ao redor da pele Eu gostei muito da altura do som Então eu desloquei o piezo para a lateral do casco E em toda esta área o volume do som ficou perfeito Muito alinhado com as demais peças da minha bateria Os pratos, o ride, chimbal, bumbo e o meu pad Então eu montei os demais 3 tambores com o adesivo só no centro do piezo E instalado no canto do casco Um ponto fundamental é que a torre de EVA precisa ficar 1,5mm acima do casco É só colocar uma régua na vertical de uma margem a outra do casco E deixar essa medida de 1,5mm Desta forma a torre de EVA irá deixar a pele muda levemente saltada onde está instalado Na minha bateria o tom 1, tom 2 e surdo não são dual zone Então o conector P10 que sai do módulo são mono E os P10 fêmea que instalei nos tambores também são mono A caixa da minha bateria é dual zone Porque tem som na superfície e no aro Então eu fiz outro vídeo explicando como instalar os dois piezos E como fazer as soldas dos dois piezos no plug P10 estéreo fêmea Vamos ver como ficou a sensibilidade dos tambores Vamos ver o que ficou a sensibilidade dos dois Espero que você tenha curtido o vídeo